E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Esse vídeo muito curto e muito rápido é para trazer uma informação de utilidade pública para youtubers e não youtubers e público, enfim Se você acompanha youtubers, você segue a gente no Twitter e tudo mais, você pode ter percebido que o YouTube recentemente está muito bugado As visualizações não estão contando, está tendo menos likes, está o inferno, essa é a grande verdade Está todo mundo reclamando e o pessoal percebeu que mudaram algumas coisinhas, mudou uma corzinha aqui, uma fonte ali, só besteira Mas finalmente temos algumas boas notícias, apesar de que, mano, eu não sei até onde vale enfrentar todo esse caos que a gente está enfrentando nos últimos tempos para implantar as coisas Mas enfim, o código do YouTube realmente deve ser bem sensível e eu estou aqui porque eu ia começar agora uma live, certo? Essa live que provavelmente foi no ar ontem, você não deve ter assistido, ou talvez deve, não sei, enfim, depois coloca nos comentários se você assistiu ou não Mas na hora que eu fui iniciar a minha live agora de Heavy Metal Machines, eu descobri o porquê que o YouTube está um inferninho, pessoal Pois é, sempre que o YouTube vai colocar alguma coisa nova, ele buga E está todo mundo percebendo as mudanças estéticas, o player novo e tal, está muito bugado, muito bugado Mas aparentemente o YouTube implantou o sistema 60 FPS na live, né? Quando você vai fazer uma live, você tem essa tela agora que vocês estão vendo aí na frente de vocês Que é a tela de live, certo? Então eu estou aqui, vocês podem ver que eu acabei de colocar a miniatura da minha live e tal, o evento foi salvo E aqui embaixo tem o processamento, que a gente escolhe qual o tamanho que a gente vai colocar Então de acordo com a minha internet, eu posso, por exemplo, transmitir 1080p Para isso eu precisaria transmitir de 3000 kbps a 6000 kbps Então assim você tem uma noção, tipo, a minha internet aguenta transmitir 6000 kbps Então eu coloco 1080p, 720p, whatever E agora este pequeno botãozinho aqui embaixo, olha, que requer uma taxa de bits 50% mais alta Com o codificador de 60 FPS Se eu marcar isso aqui, eu estou transmitindo em 60 frames Caralho, Patife, como que transmite em 60 frames? Cara, eu vou ensinar pelo OBS, tá? Coisa que ainda ninguém tinha... Aliás, muita gente usa a Split e tal, tem gente que usa outros programas Eu uso o Open Broadcaster, ele está aqui aberto agora na frente de vocês também, ok? Se tudo estiver certo, a gravação não estiver me trolando Você vai em Settings, Settings de novo, né? E vai em Vídeo, tá? No Open Broadcaster aqui embaixo vocês colocam uns frames por segundo E aqui a única coisa que você tem que colocar é o 60 Você colocou 60, você aplica ele, você vai em Broadcast Settings Pera aí, pera aí, pera aí E aí você vai em Encoding, perdão E aí lembra do Bitrate que eu falei lá? Então se eu quiser, enfim, 720p Com isso aí eu preciso aumentar mais 50% disso aqui Então de 3.200, essa taxa vai passar para 4 mil... Pera aí 50% da 600 Então vai para 3.900, é isso? Não Errou! 3.800 aqui, ó Isso aqui não precisa ser muito exato também, não Enfim, então agora eu estou transmitindo na mesma qualidade que eu estava transmitindo antigamente Só que em 60 frames por segundo, tá? Muda alguma coisa pra caralho, né? Isso aqui é um puta avanço no que a gente está falando em questão de live streams Principalmente pelo YouTube, beleza? Eu não vi nenhuma nota oficial ainda, não vi nada acontecendo Mas nos próximos dias aí o YouTube deve lançar um patch note com tudo o que mudou Beleza, pessoal? Primeiro é bom você ver aqui, muito obrigado por ter assistido Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito Um abraço do Pati e até a próxima E valeu! Até logo! E aí E aí Obrigado.